Que tem muito idoso, que não consegue sair daqui porque a passagem é muito cara. A Lei 10.737, pra mim como profissional, ela vem de encontro com o meu trabalho, né? Porque eu vou conseguir captar mais do meu público. Linha já faz bem pra qualquer idade, né? E é interessante o governo poder facilitar isso pro idoso, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, contribuiu, ele vai ver culturas novas, vai conversar com pessoas que ele vai trocar experiência de vida. As pessoas que não têm a oportunidade e não têm poder aquisitivo, tendo essa lei, é muito interessante pra essas pessoas. Eu já saio alegre uma semana antes, na hora da viagem, principalmente se for aqui no estado. Eu vou conhecer o que é nosso, onde eu estou. Olá, pra quem é pai ou mãe, dezembro não é só sinônimo de festas, não. De férias, se você tem criança aí, começam as preocupações de o que vou fazer com a criança, dezembro e janeiro, em casa. Dependendo da idade, é um tremendo desafio, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre férias com a psicopedagoga Ivete Barros. Ivete, obrigada por estar aqui conosco. Vamos já falar aí o que se oferece, o que é possível fazer. Primeiro, pros pais que estão em casa, que conseguem administrar seu tempo e estar um pouco junto com seus filhos nessa época. Que sugestões você pode trazer pra gente? O pai tem que pensar que a criança tem que descansar pra estar apta, né, pro próximo ano letivo que tá vindo. Então é o momento da criança, né? E os pais têm Ns opções, né? Existem vários lugares aqui em Cuiabá, eu penso que em todo Mato Grosso, que oferecem as famosas colônias de férias. Então o pai deve procurar algum lugar pra deixar o seu filho, porque ele continua trabalhando. A criança tá de férias, mas ele continua trabalhando. E as colônias, elas precisam ser vistas conforme a faixa etária? Como é que os pais podem, por exemplo, fazer a escolha dessas colônias? Bom, na verdade o pai tem que conhecer primeiro a colônia, né? Quem está envolvido no processo, onde é a colônia, os perigos eminentes que estão ali na colônia de férias, né? Piscina, alguns lugares que têm muito bosque, porque nós estamos em dezembro com Cuiabá chove, Mato Grosso chove, animais peçonhentos, né? Então existem vários perigos eminentes que o pai tem que observar. Os brinquedos, né? E toda a proposta, na verdade, pedagógica, só que é lúdica, né? Tem que ser toda ela lúdica, pensando no lado afetivo da criança. Da criança estar ali com afeto, com carinho, pra ela brincar, pra ela se divertir, né? Mas que não seja nada solto. E que se respeite muito o tempo da criança, né? O prazer da criança, a idade da criança. Não adianta se oferecer uma oficina de pipa, né? Pra construir pipa pro menino de dois aninhos, né? Ele não vai conseguir, né? Ele pode, de repente, estar fazendo um novo tipo de atividade. Então que o pai conheça toda a atividade proposta, né? E o lugar, o corpo físico também, desse lugar que ele vai deixar o seu filho. É uma coisa interessante que você citou, é justamente essa situação de criar ambientes em que eles possam se divertir. Então colônia de férias não é pra botar a criança pra estudar. Fazer tarefa ou pra recuperar o que não aprendeu durante o ano, né? Nem pensar, nem pensar. O ano de férias é um lugar prazeroso, né? Um lugar gostoso pra criança brincar e divertir, né? Nada solto, tudo dentro dos seus espaços, né? Dentro da idade de cada criança, um grupinho pra que os maiores não machuquem os menores, né? E, de repente, o pai estar envolvido, a mãe, a avó, sei lá, a família, né? Que cria aquela criança que hoje ficou tão... né? A família é a que são os responsáveis. Estar inserido, de repente, de um dia na semana, fazendo, brincando, estando, seja numa oficina de argila, né? Construindo alguma coisa junto com o seu filho, uma retomada afetiva da família é um momento Que o pai pode ter esse resgate, né? A família pode ter esse resgate com a criança E, se infelizmente ele não conseguir, esse momento, durante a semana, acompanhar a criança num dia na coluna de férias Que seja feito no final de semana, né? Leve a criança em algum lugar diferente, que não seja shopping Que não seja na frente da televisão, dos tablets, né? Que não esteja assistindo filmes, né? Faça uma coisa legal, busque, né? Principalmente em meio, em torno da natureza Foi a bairro, né? É muito gostoso Já tem muitas opções, né? Foram inaugurados muitos parques Um passeio no parque Que delícia Sei lá, comer um doce Isso daí já é uma... Fazer um piquenique no parque Tantos parques lindos que nós temos, né? Levar, zoológico O zoológico aqui da UFMT está aí também, né? Muito bonito Para as crianças pequenininhas, assim, o que tipo de brincadeiras, de atividades podem ser feitas? Pintura Agila Parquinho aquático, onde não se tem a piscina Banho de mangueira, né? Brincar com a criança de cobrinha, né? Pula corda, né? Espécie de cordinho Tem tantas coisas As crianças são tão produtivas Agora no primeiro setênio da vidinha deles, né? Eles são umas esponjas Tudo que você oferece Eles estão ali captando, interagindo Lógico, que tem que estar respeitando, né? O desejo dela Não adianta você dar uma atividade muito pesada para uma criança pequena, né? Ou uma muito leve para um menino maior Tem que ser dentro da faixa cognitiva da criança Para que ele se interaja, que ele goste daquela brincadeira E participe Se discute muito isso O acesso à criança muito jovem, muito nova, né? Muito pequena Às tecnologias Você citou aí, tablets, celulares A criança nessa faixa etária aí Até os sete anos Ela, se houver esse estímulo Ela interessa por essas brincadeiras, né? Porque assim, às vezes é mais cômodo para os pais Entregar ali o desenhinho E a criança fica quietinha um bom tempo, né? Que tipo assim, de aprendizado a criança consegue desenvolver Com essas atividades lúdicas, de corda, enfim, que você citou O lado afetivo da criança, né? Eu penso assim, eu fui criada com isso, né? Brincadeiras de rua Tomar banho de mangueiro Pulando corda Construindo oficinas Minha mãe era professora, né? E dessa forma nós fomos criados Só que o mundo mudou A vida mudou E hoje nós estamos aí num mundo informatizado Onde as crianças têm acesso Não só contra o pai dar um tablet para o filho Mas que seja monitorado E seja a pouco momento, né? Agora vamos pensar nós nas férias, né? O pai de repente contrata uma babá Se a babá liga a TV o dia todo, né? A criança ou fica na frente da televisão Ou ela vai ficar na frente de um tablet, né? Não, gente Vamos brincar O pai não teve tempo durante o dia, né? Deixou na colônia de férias Chega à noite Guarda o celular A mãe guarda o celular A avó guarda o celular Brinca, esconde dentro do guarda-roupa Atrás da porta, né? Imitar sons de animais Brinca com a criança Interaja Criança é alegria Criança é amor Criança é afeto É a coisa mais deliciosa Se sentar no chão Assim eles virem Fazer rodinha Contar história Imitar sons de animais Desenvolver a criatividade, né? O senso crítico da criança O senso criativo da criança Eles ficam com os olhinhos assim Como você está me olhando agora Estou te olhando Estou te vendo Estou ouvindo o que você está falando Quero ver o que vem de você É mágico Criança é magia É amor, né? Mas para isso Você tem que ter gás também Que eles não cansam Eles brincam muito A criança vai brincar o dia todo Numa colônia Uma colônia ativa Que seja realmente colônia de férias E ele vai chegar à noite Ainda com gás Para brincar com o pai Para contar para o pai O que foi feito durante o dia E vai querer um feedback ali Um retorninho Com o pai também Demonstrando o que foi feito Então que esse momento seja feito Tudo isso gera Lá na frente Consequências de Crianças, adolescentes Mais seguros Mais independentes Mais independentes Mais criativos Mais críticos Mais fortalecidos Vamos colocar assim Psicologicamente Você tem também Uma colônia aí Para oferecer Para crianças Qual a faixa etária Que você faz? Nós vamos atender Crianças de dois aninhos Até seis anos Então são dois polos Onde vai ser atendido Essa criançada toda E com atividades diferenciadas Só que nós já estamos No mercado há um certo tempo Trabalhamos com a pedagogia afetiva E vem só oficinas Oficinas, brincadeiras Retomadas de brincadeiras Que a criança de repente Nem conheça Os profissionais Já são todos qualificados Tem que ser isso também Televisão zero Tablet zero E muita atividade Saborizada Ser feliz agora Nesse mês Para chegar em janeiro Pronto Ter histórias para contar Geralmente a primeira atividade Que o professor dá Na sala de aula Seja ela Do jardim para lá Como foi As suas férias O que você fez Durante as férias A primeira pergunta É uma redaçãozinha Onde a criança tem que fazer Um esboço ali Das férias dela Agora você imagina Assistir filme Da Peppa Ou de alguma coisa Estive na frente da televisão O papai trabalhou Fiquei com a babá De repente Se encontrou uma babá Adequada Animada Para brincar Com seu filho O dia inteiro Ou de repente Ela ficou ali No WhatsApp Que hoje é moda E a criança ali Meu Deus É um pecado Entregue à televisão Quando que vai ser a colônia Ela começa agora Dia 23 de dezembro Para alguma família Vai até 23 de janeiro De 2020 Para outras Até final de janeiro Dependendo da necessidade Da família E é período integral? Período integral E meio período Tem as opções Tem as opções Tem que se ver também A alimentação Como que é Quem está Por trás daquele cardápio Tem que ser uma nutricionista boa Uma boa alimentação também Que a criança gasta muita energia Seja ela na colônia ou não Ela está ali queimando energia Tem que estar bem alimentada Criança que tiver alguma restrição Alguma alergia alimentar O pais pode informar Pode ser possível? Não pode Deve informar Tem que informar Para a nutricionista do espaço Seja lá no educandário Ou qualquer outra colônia Tem que estar em contato Primeiro com isso Isso é no ato da matrícula Que ocorre Já uma entrevista Para poder saber Quem tiver interesse Então como é que faz Para entrar em contato Daí já aproveitando Para conhecer a sua colônia Bom, dando um ganchinho Na minha Nós somos proprietários Do educandário Jardim das Goiabeiras Entrou no Google ali Educandário Jardim das Goiabeiras Já vai ter toda a informação Nas redes sociais Nas redes sociais Fica aqui no bairro Goiabeiras Bem localizado Uma equipe muito boa E preparada Para estarmos atendendo A gurizada aí Está ótimo Muito obrigada Pelas suas dicas Obrigada a você Espero que tenha inspirado E algumas famílias Papai e mãe Brinca muito Viu? A criança gosta de brincadeira Chega a noite Colônia ou não Durante o ano letivo Guarde o seu celular Guarde o seu tablet Converse com sua esposa Volte a namorar É tão bom Sentar do lado Botar o menino no colo Fazer um carinho Isso aí tem que ter Família Fica uma música Cope música Dança Faça alguma coisa Mas esqueça o celular Interaja com a criança A criança precisa disso É verdade Está jóia Obrigada Obrigada Você vai lá também Brincar Quando você quiser brincar Vai lá fazer Bagunça com a gente Lembrar dos meus filhos Quando eram crianças Porque a gente botava Eles também Ficava procurando Tudo que é colônia de férias Até eles enjoarem Até chegarem na adolescência Mãe chega Não quero mais colônia de férias Mas é muito bom Realmente Olha gente Quem está aí ouvindo É muito importante É muito gostoso A gente só tem boas memórias Obrigada Obrigada a você Nós conversamos então Com a Ivete Barros É psicopedagoga Trazendo essas dicas Aí pra você Então se você se interessar Aí tiver criança De dois a seis anos Ela vai oferecer a colônia Procura nas redes sociais Educandar e Jardim das Goiabeiras E aí Tira suas dúvidas Essa entrevista Fica também disponível No nosso canal do Youtube Nos sites RDTV e RD News Obrigada pela audiência Até a próxima Tchau Tchau Tchau